É com muita tristeza que eu me despeço de Londrina e dessa casa maravilhosa que é a mansão dos Hunters. E sim, rapaziada, a partir de hoje eu vou morar em Balneário Camboriú. E a gente tá indo pra lá agora. A mala já tá no carro, agora é bem cedinho e a gente vai começar essa grande viagem. Leandrão, o que você achou dessa ideia de a gente sair de Londrina pra morar em Balneário? Cara, morar na praia é top, né, mano? Morar na praia é top? Eu já aceitei por causa disso. Só que você tá por causa disso? Só que isso. É, rapaziada, Balneário é uma cidade muito top. Londrina também. Só que tá acontecendo algumas coisas que eu não vou poder ficar aqui. E vou ter que ficar em Balneário por forças maiores. Pra quem não sabe, essa aqui é a casa dos Hunters. É uma casa muito grande, é uma casa bem da hora. Uma casa de YouTubers, onde todo mundo grava, todo mundo se diverte aqui. Porém, 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 só é permitido gravar aqui quem é morador. Eu já passei por três meses de morador e agora não sou mais. Então, inclusive, o que eu tô fazendo aqui agora, que é a índole do meu vídeo, eu não poderia estar fazendo, mas eu sou, certo? E é uma regra. Regra é regra. Então, então, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso trazer algum conteúdo pra vocês, trazer vídeo pra vocês diferente. Então, eu vou me arriscar nessa. E vou morar em Balneário Camboriú. E vocês vão acompanhando tudo. Porque a gente vai pegar a casa lá. E agora vamos começar essa grande viagem pra Balneário. Ah, e bora roubar um Ei do Gui. Ó, rapaziada, pra quem não sabe aqui, ó. Patrocínio da Growth. Eu uso o cupom CAÇADOR pra você ganhar desconto lá nos produtos. Cashback. Se você pagar no Pix, você ganha mais desconto ainda. Fechou e você vai me ajudar demais. Então, vamos escolher um Eizinho aqui pra gente levar, né? Porque a gente não pode ficar com sabor de sorvete de creme. Maracujá. Meu Deus, deixa eu escolher aqui. Então, adeus Casa Hunters. Estou indo embora. Em breve pode ser que eu retorne, mas estou indo para um plano maior. E um plano muito melhor. E antes de vazar, deixa eu levar uma recordação dos meus amigos. Eita. Uau. Bom, galera. Estou levando aqui uma lembrancinha aqui, ó. Pra me lembrar do Thiago Reis. Certo? E vocês vão entender em breve pra que que é isso aqui. Gente, desculpa. Eu estou meio louco. Tá bosta falar. Mas fazer o que? Tem que falar pra gravar, né? Tem como fazer ficar mudo. Mas vai melhorar a gravar se tomando remédio. Então, rapaziada. Partiu arrumar o carrinho. E partiu ir pra Balneário. Tá calibrando aí, cara? Não, cara. Pode acontecer uma coisa. Ah, então tá bom. Ó, rapaziada. Estamos calibrando aqui os pneus do carro. Da BMW. Tá murchinho, né? É que eu vou pôr 40 libras pra ele ficar bem... Tô sentindo que ele tá bem molenga. Vamos ver aqui hoje atrás quantas libras que tava. 34 também. Tá tudo livre abaixo. 40 então. E, rapaziada. Seguinte, não é zoeira. Eu tô indo mesmo morar em Balneário. Não tô zoando, tá ligado? Não sei por quanto tempo. Mas a gente tá indo agora mesmo. Vocês podem, ó. Vou mostrar aqui pra vocês rapidão, ó. Deixa eu abrir aqui rapidão, né? Vixe, Maria, não dá. Deixa eu dar uma volta. Ó, rapaziada. Ó, vocês podem olhar aqui. A minha mala tá aqui, ó. Duas malas minhas aqui. Duas malas lotadas de roupa pra gente passar alguns dias. Então, agora são... Vou bateria do relógio. Parece umas 9. 9 horas da manhã. Agora a gente vai pegar e rumo a Balneário Camboriú. Porque a parte de hoje lá é a nossa casa por um tempo. Vocês vão entender o porquê. Galera, é o seguinte, mano. Mano, a gente tá chegando aqui numa parte perto de Curitiba. E a gente encontrou um amigo nosso que tá com a caminhonete do Renato e com a S1000 do Coronado. E tá parado aqui. Parece que ele estourou os pneus. O bagulho tá louco. Quer ver? Tá vendo essa curva. Eu acho que ele ia ter que pegar a do Astral Taruga, mano. A gente ligou desesperado, né, velho? A gente ligou desesperado, mano. Olha lá, ó. Aqui, rapaziada. Mano do céu. Nossa, mano. Saiu. Olha. Mano. Mano, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. No meio da pista aqui, mano, ó. O Coronado tá pegando a moto dele, levando. Nossa, estourou tudo, velho. Estourou tudo a roda. Nem sei se eu podia estar mostrando isso, rapaziada. Mas, Coronado, nem sei se eu podia estar mostrando só a moto, minha carretinha. Mas, olha aqui. Caminhonete do Renato. E ele falou que estourou também o pneu do Renato. E ele colocou o step, ó. Isso aqui é o step. Já estourou, então, a roda aqui da caminhonete. E estourou a roda aqui da carretinha que é em cima do Coronado. E parece que eles estão indo pra Curitiba. Não sei o que eles estão indo fazer lá. Mas agora eu vou ver o que a gente faz. Porque eu preciso chegar em bauneado durante o dia ainda, tá ligado? Não posso chegar à noite. Porque eu tenho umas coisas pra fazer lá. E a gente tem que ir à casa, onde a gente vai morar e tal. Então, eu vou ver o que eu posso ajudar ele aqui. Mas, mano, eu tenho que ir pra bauneado. Mas eu vou dar o máximo de suporte aqui pro Bruninho. Não, porque, mano, é foda. O bagulho tá. A carretinha aqui, o perfil é fino, é foda, mano. Arregaçou, né? Foi feio, mano. Foi feio, velho. Virou um S, mano. E a moto do Caminhonete tá aqui, ó. Vambora. Ô, eu ia pro meio da quiçaça aqui com a caminhonete. Aí eu peguei e dei uma rabiada. Aí a carretinha pegou e bateu nessa tartaruga aqui, viado. Vai arregaçou a roda da carretinha? Rapaz, eu quase morri, bicho. Essa viagem. Eu vou falar pra você. Que fumo, velho. O que que nós vai fazer agora? Eu não sei. O culpado disso tudo é escoronado, sem vergonha, cara. Também acho que coronado é culpado. Viado, me queimando aí, ó. Era por mim ter saído seis horas da manhã, ó. Fui sair mais tarde. Mas é verdade que ele tá raboado desde cedo ontem. Sei lá, querendo agitar o padrinho. Ô, velho, tô desde as duas horas. Onde da tarde eu tava lá, não tava? Realmente eu vi que ele tava lá sentado esperando. Nada desse cara. Mano, vamos rejeitar que eu preciso pra balneário, velho. Não posso demorar muito. Bom, rapaziada, é o seguinte. Vou falar pra vocês o que que a gente resolveu. Deixei o Leandro lá, com o Bruninho, pra ele conseguir ajudar o Bruninho lá, que tá tudo ferrado. E eu tô indo pra balneário agora sozinho. Só que eu vou encontrar alguns amigos lá que vocês conhecem, certo? Eu parei aqui pra comer rapidão, inclusive num lugar muito da hora, rapaziada. Não é isso? É tipo, meio que Texas aqui, sabe? Tem um cavalo lá, tem uns bagulhinhos aqui, vamos lá dentro, é muito da hora. Muito mesmo. Então eu vou comer aqui, vou almoçar, vou comer um lanchão mesmo, rapidão. E daí a gente vai partir pra balneário finalmente. Ah, você vai morar lá? Ou você vai morar em alguma casa? Vou. Hoje mesmo a gente já vai pra casa nova, na minha casa nova lá em balneário, fechou? Vocês vão entendendo tudo do que eu vou do caminho. Mas eu só quero chegar em balneário. Eu saí de Londrina às 7 da manhã, agora 1 da tarde eu não cheguei. Esse bagulho da caminhonete aí, da moto coronavola, ferrou eu. Bom, rapaziada, então vambora. Bora comer e seguir viagem. Se liga no lanche. Rapaziada, olha isso, mano. Meu carro basicamente desligou. Parou, olha isso. Ai, do céu. Gente, já volto. Essa viagem tá difícil, mano. A bateria do meu carro acabou. Não carrega, não, mano. Começou a saber um monte de luz. Meu Deus, mano. Não sei o que aconteceu. Galera, seguinte, mano. Deve tá um vento aí, não sei. Mas meu carro, ele desligou, velho. Totalmente. Desligou. Acabou a bateria dele. E eu nunca vi acabar a bateria dele. Acho que é problema no alto do ordenador. A bateria não tava carregando, não sei, mano. Ah, velho, tá foda. Viu no mesmo. Rapaziada, seguinte. Ficou ferrado. O meu carro desligou. Eu nunca vi a bateria do carro assim acabar. A bateria simplesmente acabou. Falou que não tava carregando mais. E daí o carro apagou, irmão. Super perigoso. Podia apagar comigo rápido. Só de novo que eu fui andando devagar depois do aviso. Apagou. Eu tô no meio da BR, a 50km de balneário, com 9% de bateria no celular, e sem carregador de celular, e sem bateria no carro. Liguei pra um bicho. Consegui ligar pra um bicho. Que a gente vai vir buscar eu, e vai levar na oficina. A autoelétrica. Porque a bateria acabou. Então, é autoelétrica que vai resolver. Eu acho que é problema no alternador. Tô com 9% de bateria no celular, tô com medo de acabar a bateria do celular, e eu ficar aqui parado. Sem bateria no carro, sem bateria no celular. Aí é complicado, mas vai dar certo, rapaziada. Vamos pra balneário. Nossa, puta, tá me botando embora pra Londrina. Nem quero mais, meu velho. Tomar no rabo. Tchau! Ó, o guincho já chegou aí pra salvar nós. Vambora, vamos ver o que nós vamos fazer na nossa vida aqui agora. Zerou a bateria do carro, mano. É, rapaziada, agora a gente chegou em balneário, só não do jeito que eu gostaria. Que era chegar, pô, com a BMW. Chegamos aqui com a BMW no guincho, velho. Ê, mano, já vim morar pra balneário já com azar, já. Ah, rapaziada, vou falar uma coisa pra vocês também. O Boto, ele tá aqui em balneário, ele tava me esperando. Só que é o seguinte, agora eu preciso resolver a minha BMW. O que eu vou fazer com ela, tá ligado? Onde que eu vou levar pra arrumar? E o Thiagão vai me salvar, mano. O Thiagão aqui de balneário aqui vai me salvar. Eu vou poder trocar até trocar ideia com ele pra ver o que nós vamos fazer, mano. Não sei. Vai embora. Ó, a BMWzinha tá aqui. Nossa, rapaziada, é verdade, mano. Que treta, velho. Na moral. Vai embora, vamos ver o que a gente vai fazer. Rapaziada, tamo descendo aqui o carro aqui. Na frente da oficina aqui, ó. Tem a oficinazinha aqui. É o seguinte, eu não sei o que eu faço, mano. Eu vou deixar o carro aqui na oficina humana. E eu vou ficar basicamente de balneário sentado. Ah, mas e o Boto? E os caras? Ninguém vai me ajudar. Basicamente é isso. Os caras aí, eles foram fazer outro rolê deles lá. E pau na bunda do Bruno. Mas é nóis. Vamos lá, vamos tirar o carro aqui. E vamos ver o que nós vamos fazer. Tem que dar uma carga aqui nele, que ele não tá nem gatando. Enfim, rapaziada. O bagulho tá louco. Boa, rapaziada. Seguinte. Estou aqui com a voz rouca. Sem BMW. Mas a gente vai conseguir um carro. Graças ao nosso parceiro. Nosso grande amigo, Thiagão. Thiagão, mano. Obrigado, de verdade. Rapaziada, de verdade, mano. Ó, faz o seguinte. Entra lá no Insta do Thiago. E fala assim, obrigado por salvar a vida do Bruno. Porque esse cara me salvou. Não tem ruim, né, mano. Mano, liguei pra ele e falei. Thiagão, tô aqui chegando em balneário. E meu carro quebrou. Ele falou, mano, ele agilizou tudo. Já arrumou a oficina. Então, meu carro tá arrumando. Amanhã. Amanhã tá pronto. Amanhã tá pronto. E, mano, igual eu falei aqui. Eu vou passar um tempo aqui em balneário. Que sorte nós levemos, né, mano? Porque o cara nem abre amanhã, né? Não, o cara nem abre amanhã. É verdade. Ele só abriu porque é amigo do Thiagão. O Thiagão fez a boa. E olha aqui quem tá aqui também. Na mala do scooter. Esse aqui também, se você quiser emprestar pra mim. Pra me dar um rolê. Quer? Mano, rapaziada, eu tô aqui na loja do Thiagão. E se liga que da hora. Ele tá com um par de carro aqui. Mano, essa caminhonete aqui pro caçador de lenda elite, irmão. Ia ser perfeito. Tá, Deus me livre. Essa caminhonete aqui, juro, deve dar... Ela deve custar quantos, mano? Porque é muito relíquia. Esse aqui é uma F100. Mano, eu paguei 150, né? 150. É o preço do meu... Meu BMW. Tem uma demanda, tem tudo. Olha só. Caraca, Thiagão, que zica, velho. Rapaziada, olha isso. De verdade, né? Pô, nossa, não, mano. Esse aqui, meu Deus. Dá dó de usar. Sofazão. Sofazão, pô. Tem aqui o Smartzão, o brabo, né? E seguinte, deixa eu explicar pra vocês, rapaziada. Eu tô indo agora pra casa, onde eu vou ficar aqui em balneário, certo? Igual eu falei pra vocês aí, né, mano? Eu vou morar em balneário agora. Por um... É, fi, chama. E a gente tá indo lá pra casa agora. E o Boto, os outros meninos também, vai encontrar eu nessa casa. E igual eu falei pra vocês, eu tava sem carro. E a casa onde a gente vai ficar é em balneário, só que é um pouquinho longe, tá ligado? Eu precisava de um carro. E o Thiagão vai me emprestar o gol dele. O golzão aqui, ó, brabo, mano, rodão. Pra quebrar o lugar é pra eu ir lá hoje. Amanhã eu se devolvo, tá bom? Então, né? Esse carro aqui, tu sabe, né? Ah, não. Deixa, mano, deixa comigo. Tá em boas mãos, juro. Ah, você portou a mão forte, então eu sei que... Você quis dizer que se não cuidar do gol, você tá fudido, né? Mas relaxa, o pior, a minha BMW tá com você. Então, tipo assim, se eu não aparecer mais com o gol, você pode ficar com a BMW? Fica com a BMW, né? É, você tem a garantia que é a minha BMW. Fica com a BMW, eu troco. Então, se eu desaparecer com o seu gol, você sabe onde tá a minha BMW. Enfim, rapaziada, a gente vai fazer todo o trâmite aqui, que a gente vai ter que tirar alguns carros pra pegar o gol. Então, quando eu tiver com o gol, eu volto, fechou? Mano, eu acho que não dá, eu juro, eu acho que não cabe. Não, 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 disse isso. Eu disse assim, é que tipo, mano, não vai caber só eu aqui, velho. E eu e as malas, e pô, eu tenho que pegar o Leandro. E verdade, rapaziada, o Leandro, mano, o Leandro, ele ficou ajudando o Bruninho lá. Passou um gato correndo aqui. Hã? Passou um gato correndo aqui. Porra, que é muito louco, mano, tem tudo aqui. Ó aqui, ó, gatinho. Ah, beijana, você é bonitinho. Cara, esse é o segurança, né? E a segurança, é esse? Que bonito que você é. Então é isso, rapaziada, bora arrancar aqui os carros pra pegar o golzão e partir pra casa. Vocês vão conhecer a minha nova casa aqui em Balneário. É, rapaziada, quase que eu não consigo chegar em Balneário, mas deu tudo certo. Bom, rapaziada, a minha voz está acabando aos poucos, mas estamos indo pra nossa casa de Balneário. E olha que eu resgatei aqui. Nós encontramos de novo, cara. Eu tava com saudade. Eu pensei que não tive mais, cara. Eu também, mano. Hoje foi um dia cheio de B.O. Hoje foi um dia muito B.O., rapaziada. Eu saí de Londrina, de BMW, tô chegando na casa de Goleta. Mas graças a Deus que eu tô com o gol, mano. Não tô a pé, mano. Porque de verdade, rapaziada, eu achei que a gente não ia chegar, velho. Não ia chegar. Mas é o seguinte, a nossa casa... Eu aluguei uma casa aqui em Balneário, tá? Pra gente morar aqui. Realmente, a gente vai morar aqui por um tempo. Vocês vão entender o porquê. Tô ansioso, cara. Você tá ansioso? E a casa, de verdade, pelas fotos, já vou sempre pulhando. É muito top. E a gente vai chegar lá, não sei se eu vou filmar. Eu acho que eu vou algumas coisas. Mas daí, no próximo vídeo, que é o vídeo de amanhã, eu vou mostrar a casa na íntegra. Mostrar todos os detalhes dela pra vocês, que é uma literalmente mansão, tá? Não é uma simples casa. Vocês vão se impressionar. Então, bora que a gente tem aqui uns 15 minutinhos de estrada até a nossa casa. E, mano, eu saí de Londrina, 9 da manhã. Agora já é meia-noite, quase. Ainda não cheguei no destino, mas vamos. Tenho fé que vai dar tudo certo. Vambora? Vamos. Então, bora, rapaziada. Vambora! Bom, rapaziada. Bom dia. É. Já eu achei que o dia de ontem não ia acabar. Já achei que o dia de ontem era infinito pelo tanto de coisa que aconteceu. Só que agora, graças a Deus, já cheguei na minha nova casa. Aqui em Balneário Camboriú. No mato? É, meio que no mato. Mas é a minha casa. E eu vou morar aqui por um tempo. E vocês vão entender o porquê, rapaziada. É o seguinte. Já chegou aqui na casa alguns amigos meus. Já chegou o boto. Chegou o lombo ou o anão. Chegou o gordinho. Tem uma galera dormindo aqui. Os caras chegam 3, 4 horas da manhã aqui. Muito tarde, tá ligado? Eu vou dar só um spoilerzinho pra vocês. Pra vocês verem que não é zoeira, tá bom? E o vídeo de amanhã é o vídeo da casa. Então, presta atenção. Gente, entro. Vocês viram que não é zoeira? Vocês viram o anão dormindo ali capotado? Então, rapaziada, é o seguinte. Vou deixar esse vídeo por aqui. Fechou? E também tem que esperar a minha BMW ficar pronta. Né, mano? Porque... Nossa senhora. Parece que ontem foi tudo um sonho. Que loucura, velho. Que loucura, que loucura. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa muito seu like. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Agora a gente mora oficialmente em Balneário Camboriú. Minha garganta não me deu ainda. Ô, meu Deus. Mas é isso, mano. Vai dar tudo certo, gente. Vamos lá atrás dele. Eu falei, foi.